Fique-se livre deste sofrimento. Mais graça, outra vez cresço. Tudo cansado. Ai, titina, estás ao lado da cama. Prepara-te para você. Não, não, senhor, não. Cavaleiro, és forte e valente. Sê é nobre também. Você é de minha clemência, não deseje morrer. Senhor duque de ladante, não parei de ouvir, desde que vossa tratasse sua esposa de maneira digna. Fui eu, todo ignorante que era, que roubei o meu janel. Penitência que fizeste a ela, deveria ser destinada a mim. Traga o coração triste por dela atormentada assim. Bordela, eu te obedeço. Levanta-te, duque. Cuida para que os mortos se segure e seja preparada para o meu viagem. Em seguida, dirijo-te a corte do rei Arthur. O rei do manjo deverá ficar no serviço, está dando o período para ela. Cunevário, é minha irmã, que o teu desejo seja cumprido com a mão. Nobre Deus, devolvo teu anel e imploro teu perdão. As palavras confortam meu coração. que Deus te proteja. Que Deus te proteja. E um deserto ferido. O vermelho do sangue. Escorrendo na nave branca, Mãe fizeram a força de minha amada. Foi de Viraburco. Quando a Brasil em mim, como a brisa leve acolhedora. A imagem satiante de menos olhos. Tchau, tchau.